A medida que a gente vai aumentando a velocidade, da ordenança dos nossos joelhos, o nosso corpo vai mexer. Você deve estar pensando, nossa, a minha barriga está mexendo demais. É para mexer mesmo, porque a palavra shimmy, ela vem do inglês shimmy, que significa tremer, vibrar. Então, tem que tremer e tem que vibrar mesmo, tá bom? E o shimmy também tem a liberação de energias negativas, faz super bem. Tudo que a gente treme, a gente libera energias. Então, olha, vamos aumentar aqui a velocidade da ordenança. Vamos lá. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, você já treinou aí, já troca a acelerada, vamos fazer na música. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Obrigado.